Eu tenho, assim como milhões de brasileiros, uma relação estilo entre tapas e beijos com os ovos de galinha. Por muitos anos, dava-se como certo que aumentava o colesterol e devia ser evitado como regime diário. Logo depois, ficou no estilo de quadril de São João. Olha o ovo, é mentira, liberou geral. E por falar em ovos, olho no olho. Uma indústria de ponta que produz hoje ovos orgânicos se instalou no município de Cabeceiras e vai investir 120 milhões de reais com a firme intenção de aumentar a atual produção de 300 mil ovos por dia para 1 milhão. No Brasil inteiro, a indústria já produz 3 bilhões de ovos com 2,5 milhões de galinhas no estilo caipira. São boas notícias, não é mesmo?